Não só jogadores, enfim, técnicos são homenageados, mas também quem está nos bastidores por trás. A Tainá teve muito trabalho nessa competição, principalmente em época de pandemia, né Tainá? Sim, é difícil, né? A molecada do trabalho, ela está com medo do pessoal jogar água nela, mas não tem água, fica tranquila. Ah, eu só tenho a agradecer esses meninos aí. Dão trabalho? Muito, muito trabalho, só a gente sabe, né? Quantas vezes a gente teve que limpar a casa lá, onde eles moram. Mas eu só tenho a agradecer. No final, recompensa um final como eles? Recompensemos, um final muito bom, acho que está todo mundo muito contente, muito alegre. E eu só tenho a desejar a eles, e não me molhem, por favor. Quem que você gostaria que colocasse essa medalha em você, desse jogo, de todos aí? De todos. João, João, João. Lógico, né, João? João, João. Cadê o João? Cadê o João? Ô, João. Ih, mas o João está lá longeão, rapaz. Então, vamos, o teu irmão que já foi escolhido o craque do jogo, está vendo? Vamos lá. Mas está vindo com má vontade, né? Ai, olha lá, está morto, olha lá. Como é que é ser escolhida aí uma dirigente que está começando? Você que quer ser uma jornalista esportiva. Jornalista, mas olha, eu estou fazendo jornalismo porque eu quero ser, mas essa parte do esporte me apaixona muito, né? Então, eu estou à procura de portas, né? Eu espero que o meu pai consiga aí a gente realizar o nosso projeto para dar tudo certo e a gente continuar aí nesse ramo do futebol. Aí chegou o João, a passos de tartaruga, mas chegou o João. Estamos fazendo homenagem para a Tainá, que justamente foi escolhida a melhor dirigente da competição, né? E, merecidamente, você vai fazer a premiação. Beijinho, beijinho! É campeão! 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 É campeão!